A produtora, real e fiel, Aldabit S.E.F. Ba-ba-ba-céano se é o criatofismo. Nesta, também confirmo, Deus Dense, que se o General Bermuda deixar de cantar Kuduro, só exercerá o procente. Ele eliminará o futuro. A mamãe da pitilã, o papãe da pitilã, a mamãe da pitilã, o papãe da pitilã. O mamãe já se dei, o papãe já se dei, mas outros que cortam bem, o bem, o bem. Que cortam bem, o 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 bem. Há bastante tempo procurei da barbaria que manda laica e na real. Na rua de um Brasil, logo encontrei nada de truque. S.E.F. A dança do batuque, a cruque está a sair bem. Casis e o Diogo Bárbaro, com esses nós vamos além. O corte da esquerda à direita, o pipa dos que lhes convém. A dança, o beat, S.E.F. DJ, um ala pra ti antes porém. Antes porém. A mamãe da pitilã, a papãe da pitilã. A mamãe da pitilã, a papãe da pitilã. A mamãe já se dei, o papãe já se dei. Mas outros que cortam bem, o bem, o bem. Que cortam bem, o bem, o bem. Eu sou da caixa e não do bico. Em Angola e não Moçambique. Do fardo e não da boutique. Do sumo e não do alambique. Da guitarra e também do batuque. Do coduro e não do garassuco. E não do garassuco. Pra terminar vou deixar uma like. Só me falta ativar um pouco da barbarinha. Só dá o truque. Eu só dá o truque. Casisi. Diogo Barber. Quem quiser tratar de documento vai ao cyber. Mais um maluque vai ao truque. Automaticamente do fronte, irmão. A mamãe da pitilã. A papãe da pitilã. A mamãe da pitilã. A papãe da pitilã. O mamãe já se dei. O papãe já se dei. Mas outros que cortam bem, o bem, o bem. Que cortam bem, o bem, o bem. Que cortam bem, o bem, o bem. Automaticamente do fronte. Caro e só pinta. Verdadeira, real e fiel. A mamãe já se dei. A papãe já se dei.